O HCE, Hospital Central do Exército, localizado no Rio de Janeiro, atento às questões acerca da pandemia do novo coronavírus, está mobilizando novas estruturas e processos de atendimento à família militar. O hospital está sendo apoiado pelo comando logístico através do seu hospital de campanha. Isso vai aumentar a capacidade de atendimento, particularmente de leitos. Além disso, nós tivemos um desdobramento nesse hospital de campanha, nesse modo, também do IBEX, nosso Instituto de Biologia. Isso permite aumentar a quantidade de exames e laboratórios que são realizados aqui. Então aqui o paciente que chega ao HCE com sintomas de Covid, ele é atendido nessas instalações do hospital de campanha. Aqui nós temos uma recepção e uma triagem, o paciente é encaminhado ao consultório e também temos duas enfermarias e 16 leitos hospitalares. Além dessa estrutura física, o HCE conta com reforço na equipe médica, a fim de prestar cada vez mais um melhor atendimento. Eu acho que a primeira região militar e o Rio de Janeiro, em particular, tiveram, nas últimas semanas e até nos últimos meses, um novo aumento do número de casos que vêm sendo atendidos com relação à pandemia Covid. Por conta disso, a equipe do HCE reduziu parcialmente os atendimentos eletivos e ambulatóriais que já estavam em andamento. E para não retirarmos do hospital o público que o procura com outros problemas, e isso é natural, a gente precisou de reforço nesse momento. Foi solicitado ao Exército Brasileiro, ao nosso Departamento Geral de Pessoal, às demais regiões militares e organizações militares de saúde, a quem nós temos que agradecer o envio de um grupo de profissionais que vão colaborar no atendimento e dar vencimento na demanda que apareceu a mais no nosso Hospital Central do Exército, em particular, na primeira região militar como um todo, neste momento. Temos toda uma estrutura montada dioturnamente para receber uns pacientes com suspeita ou casos confirmados de Covid-19, uma estrutura de emergência, 24 horas, uma equipe multidisciplinar, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêuticos, etc. Com o apoio do Hospital de Campanha, ampliamos nossa capacidade de acolhimento desses pacientes. Laboratório funcionando 24 horas, setor de imagem funcionando 24 horas, focado para Covid, inclusive com tomografia. Temos também o apoio do Instituto de Biologia do Exército. Podemos realizar a coleta do suave nasal para PCR, também 24 horas. Ou seja, nós estamos preparados para recebermos nossa família militar diante dessa situação de pandemia por Covid-19. Para prestar informações e orientações e preservar a saúde física dos usuários, evitando deslocamentos desnecessários, está sendo criado um serviço telefônico Saiba Mais Covid, que funcionará 24 horas durante todos os dias, inclusive nos finais de semana. Legenda Adriana Zanotto